Bancada da oposição preocupa recursos humanos, menos em Ministério da Agricultura, Pecuária e Pescas na Floresta, ou de raloprevenção da vírus raiva. Deputado da bancada contra o Luiz Roberto Observa Cata, Ministério da Agricultura, Pecuária e Pescas na Floresta, menos recursos humanos veterinários, ou de raloprevenção da vírus raiva nebe, alastraona e o oikusi ambeno. Também é membro do Parlamento russo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pescas na Floresta. Atualmente, recursos especialistas e direção veterinária, onde responde a vírus nebe, afeta o animal hackeado. Quando os recursos humanos e os doutores especialistas que falam sobre a pecuária, não é nada, não é nada. É nada, não é nada. Então, a equipe de vacinadores, 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 a gente tem que ter feito 102. Agora, preparado para o Tama Sá, e o município de Rádio, e o município de Rádio, e o município de Rádio, Deputado Bancada Fretilin, Antonino Bianco Mos, preocupa recurso humano e ministero relevante que atende pacientes que causam esse vírus raiva, também o vírus no perigo da vida humana. E a parte de dados é uma caratena. E o oitavo governo prepara saúde na Hira, para ter em frente, saúde. E o Ministério da Agricultura na Hira. A questão é o Ministro da Agricultura, Pecuária e Pescas no Florestas. Marcos da Cruz confirma que é técnico Atos e da Rua. Há vacinação para animal. O técnico é especialista a moto que não é em Senulure, sim. Deputado Bancada Fretilin, eu sou o técnico do Ministério da Agricultura, especialista em Hira. Eu sou o técnico Atos e da Rua. O governante afirma que é a governação da CIA em mandato. Técnico especialista em Saúde Animal Nen. O Ministério da Agricultura lá demite, funcionário Ruma. Também o Ministério precisa é o técnico. O de Halao Serviço e a área Pecuária e Pescas Floresta. Dados no Ministério da Saúde atualiza. Caso a sotação e o ecuça menos saia na banhe nulo resenhar. O sinúmero não é em Senulure, mas testa e o resultado negativo. Nuno Moraes, Agustino Neno, RTTL.